Se juntos, PSD e CDS, tiverem menos de 20% dos votos, devem demitir-se. São as consequências a tirar, na opinião de José Manuel Coelho, do PTP. Se os partidos reacionários, fascistas, que estão no poder, se esses fulanos tiverem menos de 20% dos votos, devem se demitir, porque não representa o povo português. Porque o que eles querem, apesar de um resultado... Portanto, que estão no poder, PSD e CDS, é o que está a dizer. E se tiverem mais de 20%, devem continuar? Naturalmente, tem legitimidade, porque o povo, mesmo enganado, dá-lhes os votos. Eles têm que continuar, porque nós, se aceitamos a democracia, temos que aceitar isso.